Não, presidente da república, Zé Du, você tem que ajudar aqui o povo de Viana, porque aqui o povo de Viana está a sofrer muito. Boa tarde, família. Eu me chamo Adolfo Manoel Jacinto. Meu nome da escola é Adolfo Manoel Jacinto. Eu estou aqui na rua com 5 anos, com 10 anos de idade que eu tenho. Eu estou aqui na rua através da minha mãe e do meu padrasto. Não me querem na casa dele, pessoa. Eu estou aqui na rua também, estou a procurar dinheiro, estou a procurar pessoa também para me meter na escola. Não, primeiro engraçava. Agora eu não estou mais engraçada. Agora eu estou com a minha piano de caçote. Não, presidente da república, Zé Du, você tem que ajudar aqui o povo de Viana, porque aqui o povo de Viana está a sofrer muito. População angolana, faz favor, me ajudam, sou eu. Me ajudam, sou eu que sou criança. E aí, pessoal, muito obrigado. E aí, pessoal, muito obrigado.